Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do SBDCast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje a gente vai falar sobre doenças cardiovasculares e a sua relação com diabetes. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 a 10 anos, conduz nas redes sociais Vida Diabético. E quem está comigo mais uma vez é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário. Obrigado mais uma vez, Dr. Fernando, bem-vindo e vamos nessa. Tudo bom, Fred? Como é que você está? Tudo beleza. Tudo massa, graças a Deus. Maravilha. Fred, doença cardiovascular, vamos começar só falando o que é, infarto do coração, derrame cerebral. cerebral, mas também entra aí, por exemplo, aquele vazinho sanguíneo que está problemático na perna, que a gente chama de doença vascular periférica, por exemplo, a pessoa sentir dor na perna pode ser por entupimento ali da perna, ou a pessoa que faz uma cirurgia de ponte de safena no coração, ou a pessoa que tem dor no peito, mas não chega a ser infarto, a gente chama de angina. Então o infarto, na verdade, é quando entope a artéria que leva sangue para o coração. Ou seja, o coração não recebe mais o sangue, portanto, não recebe oxigênio para bombear. Se isso acontece, então, na artéria do coração, que chama coronária, a gente chama de infarto. Se acontece aqui na artéria que leva sangue para o cérebro, a carótida, a gente chama de derrame. Mas pode ser também transitório isso, só um bloqueiozinho que a gente chama de ataque isquêmico transitório, que é a falta de oxigenação transitoriamente e a pessoa não fica com sequela. Mas o diabetes, por que a gente está falando isso aqui no podcast da SBD? Porque a pessoa que tem diabetes realmente tem um risco maior de desenvolver essas complicações. Essa é a maior causa de morte no mundo, tendo diabetes ou não. Mas a pessoa que tem diabetes, principalmente, lógico, nós vamos conversar depois com alguns fatores que aumentam essa probabilidade, mas é um risco um pouco aumentado e por isso a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Então, glicose alta no sangue, ela vai machucando a parede das artérias. Então, a glicose circula, quando está alta, ela circula livremente para todo o corpo, inclusive ali banha a parede da artéria do coração, do cérebro. E ela pode causar ali uma pequena lesão que pode servir como base para desenvolver uma placa de gordura que vai se depositando e pode acelerar um pouco esse processo e risco, portanto, de doenças, então, cardiovasculares. O risco, então, é duas a três vezes maior de ter a doença cardiovascular e também um risco maior de morte por doença cardiovascular. É importante frisar aqui, Fred, que não é só o diabetes, então, tem vários outros fatores ligados à doença cardiovascular. Inclusive, no caso do diabetes do tipo 2, que a pessoa, em geral, tem resistência à insulina, pode ter um pouco mais de gordura acumulada na região da barriga. A pessoa, além de desenvolver diabetes tipo 2, pode desenvolver pressão alta, pode desenvolver alterações de colesterol e triglicérides. Então, o diabetes aumenta duas vezes. A pressão alta também aumenta duas vezes. O colesterol alto aumenta também duas a três vezes o risco de doença cardiovascular. Só que a pessoa que tem diabetes tipo 2, raramente, ela tem só diabetes tipo 2. Ela vai ter também pressão alta, colesterol alto. Então, se ela tiver, por exemplo, diabetes, hipertensão, alteração de colesterol e fumar, o risco não é duas a três vezes. O risco é 40 vezes maior. É a bomba relógia, né? Isso. Essa é a notícia ruim. Agora, eu não vou só jogar a bomba e deixar vocês angustiados. Tem um estudo publicado há mais ou menos uns dois a três anos que avaliou se a pessoa com diabetes sem esses fatores de risco ou que tem esses fatores de risco, mas todos tratados. Então, por exemplo, tem diabetes, mas está tudo sob controle, dentro da meta de glicose. Tem pressão alta, mas está controlada nas metas de pressão. Tem colesterol, toma remédio para colesterol e está ali com o colesterol bonitinho. Não perde proteína na urina ou trata e fica ótimo. Não fuma. Então, a pessoa que faz, tem diabetes e faz tudo isso, o risco de morrer por um infarto ou de desenvolver o infarto é o mesmo comparado a quem não tem diabetes. Vou repetir. O risco de quem tem diabetes, que está na meta, e todas essas comorbidades, mas bem controladas, ou seja, tudo na meta, o risco é semelhante ou não é diferente da pessoa que não tem diabetes. Então, essa é uma... A gente sempre fala, com certeza, a gente sempre fala de ter uma glicada bacana, que é um excelente indicativo de que a pessoa está cuidando bem da glicemia e tem por dentro da meta. Ou seja, oscilando, normal que a glicemia vai oscilar, mas dentro de uma faixa alvo que é definida entre o paciente e o médico. Isso não é garantia de que a pessoa não vai ter complicações, mas é um excelente caminho. E é, inclusive, o que está sob o nosso controle, né? O que a gente pode fazer é se cuidar. Então, o que estiver sob o nosso controle, a gente pode fazer, a gente deve fazer para evitar a complicação e ser saudável. E aí me veio um alerta para a gente fazer, em especial para o diabético tipo 2, que, na minha visão, ele já vem, muitas vezes, com outras questões, como você falou, né? De uma gordura abdominal, né? Uma questão de resistência à insulina. Isso tudo dificulta mais, né? E faz com que essa predisposição para ter uma complicação cardíaca seja maior também, né? Isso, sem dúvida. Quanto mais complicações ligadas ao excesso de peso... Aliás, a obesidade por si só já é um fator de risco, tá? Ah, mas eu estou acima do peso, meus exames estão todos bons, estão todos ótimos. Mas esse excesso de peso pode, em longo prazo... Essa que é a questão. É em longo prazo. E por isso que talvez não se fale tanto assim como deveria se falar. Porque, para o diabetes tipo 1, por exemplo, criança, adolescente ou adulto jovem, parece uma coisa muito distante. No entanto, isso pode, depois de 20 anos, principalmente, de duração do diabetes, passar a ser um aumento de risco, dependendo de como foram esses 20 anos de doença. Então, a pessoa com diabetes, a gente sempre fala aqui, né, Fred? Que a pessoa com diabetes, ela pode ser e até, às vezes, é mais saudável do que uma pessoa sem diabetes. Porque ela passa a lidar, a tomar cuidado com isso. Porque ela passa a ter esse conhecimento de um risco um pouco maior, de que se não cuidar pode dar algum problema. Então, é super importante cuidar do peso, da pressão, do colesterol, de outros fatores que vêm ligados aí à resistência à insulina, que é um termo que a gente usa aí para falar que o corpo precisa produzir muito mais insulina para conseguir manter os níveis de glicose normais. E por isso que acaba desenvolvendo diabetes tipo 2. As doenças cardiovasculares, que a gente está comentando aqui, a relação com diabetes, são justamente uma das possíveis, né, e não prováveis, uma das possíveis complicações de uma pessoa que tem diabetes e não está com ela bem controlada. E no longo, no decorrer dos anos, né. E a gente já comentou em outros episódios aqui do podcast que existe uma... O nosso corpo, ele é repleto de vasos, né. E a gente precisa... E quando a gente descobre alguma lesão em algum vaso, na retina, nos néfrons, enfim, parece que já lesionou algum... Já teve um movimento meio que no corpo, né. Não é uma coisa isolada em si. Então, as doenças cardiovasculares, elas entram também nesse contexto aí, né, de uma das possíveis complicações decorrentes de uma glicemia não controlada, ou seja, descompensada durante muito tempo. E quanto tempo é isso? Não sei. Pode ser 5 anos, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20. Depende de uma série de fatores associados, né, que fazem com que essa pessoa possa ter algum problema, né. Fred, você já está professor aí. Já está com meia faculdade aí, mandado, né. Eu estou aprendendo com o melhor, por isso. Não, não é. Ou você aprendeu com a sua vivência, provavelmente. E também com todas as visitas médicas e todos os profissionais que você visitou, o contato que você faz, né. Com nutricionista, com educador físico, com podólogo, com fisioterapeuta. Fora as pessoas que você entrevista, né. É muito estudioso. Mas em cima disso que você está falando, isso é extremamente importante que você está falando. Porque, assim, se eu tenho uma... Vamos dizer, se você tem diabetes há 10 anos, que você falou, né. E não tem nenhuma complicação, o teu risco certamente é menor de desenvolver doença cardiovascular, por exemplo. Comparando aquela pessoa que tem diabetes tipo 1 e já tem doença na retina, no olho, né. Ou nos rins, tá. Porque se está afetando o vaso sanguíneo da retina, dos rins, se está afetando o nervo, é. Talvez o risco seja um pouquinho maior já de doença cardiovascular. Porque o vaso sanguíneo do coração, o vaso sanguíneo do cérebro, ele está sofrendo a mesma exposição de açúcar no sangue comparada ao vaso sanguíneo da visão. Então, essa é uma coisa muito boa, muito importante isso que você falou. E digo mais, se a pessoa desenvolve o que a gente chama de neuropatia, que nós já conversamos aqui numa outra oportunidade, que é os nervos, né. Os nervos, eles estão em toda parte também do nosso corpo. E as pessoas lembram muito de neuropatia, de perda de sensibilidade no pé, mas os nervos, eles estão ali também levando informação e voltando, trazendo para o nosso cérebro, da situação dos órgãos. Então, se a pessoa desenvolveu uma neuropatia do coração, do nervo do coração, ela pode desenvolver um infarto com sintomas diferentes. Porque a pessoa que tem um infarto, normalmente ela tem dor no peito, que irradia para membro superior esquerdo, ela tem a companhia de náuseas, vômitos, formigamento. E na pessoa com diabetes, que tem a neuropatia, por exemplo, cujo nervo ele está um pouco complicado para levar essa informação, a pessoa pode ter um infarto sem dor. Pode ter só, começar a vomitar, ter náusea, vomitar, passar mal, sudorese e ser um infarto. Então, é importante também seguir com o médico, fazer lá a investigação eventual de doença cardiovascular, se for de altíssimo risco. Em geral, a gente, inclusive, recomenda um eletrocardiograma, pelo menos de repouso, mesmo para a pessoa que não sente nada, mas já tem ali mais de 40 anos, tem diabetes tipo 2. Ou, claro, se ela já tem algum sintoma cardiovascular, talvez tenha que fazer um exame um pouco mais aprofundado dessa doença cardiovascular. Então, pode manifestar de maneira atípica esse infarto. Essa que é a grande questão. Agora, como você bem falou, tem o que fazer, a gente pode prevenir. Então, vamos falar um pouco também da prevenção, né? Eu até... É, eu esqueci de perguntar agora, né? Entre os outros, a gente busca, né? Beleza, eu sei que isso pode acontecer. E a ideia de a gente falar sempre das complicações é, de fato, de ligar uma lanterninha, né? De levar conhecimento, né? De amedrontar, não. E, talvez, amedrontar no sentido positivo, né? No sentido de você falar, não quero isso para mim, não, vou me cuidar, né? Nesse sentido, está valendo. Mas, como é que a gente previne isso, né? Como é que eu posso fazer, por exemplo, a gente sabe que na retina, o exame de fundo de olho, pelo menos uma vez ao ano, né? Como é que a gente pode entender como é que está nosso coração, como é que está isso? Então, Fred, na verdade, a gente já... Você já sabe metade da resposta. Então, se eu comentei que os fatores de risco são diabetes, pressão alta, colesterol alto, obesidade, inclusive, porque a obesidade causa... A gente já conversou sobre isso também, até na questão da Covid, né? A gordura da barriga, ela causa inflamação. Então, pode inflamar também ali o vaso sanguíneo e também ser um outro fator que favorece o maior risco, né? Mas, então, olha, diminuir o peso é uma coisa boa. Então, tendo diabetes, manter a glicose nos níveis adequados e preconizados ali pelo médico, né? Porque aí a gente precisa lembrar que esses níveis são individualizados, mais uma vez. Então, para a maior parte das pessoas com diabetes, a gente fala que o nível ideal é a hemoglobina glicada abaixo de 7%, certo? Mas a hipoglicemia pode ser um fator, inclusive, ruim para o coração também. Então, a hipoglicemia que eu falo não é hipoglicemia de 65, 60, que é uma hipoglicemia leve. Mas a hipoglicemia grave, em que a pessoa precisa da ajuda de terceiros, ou ela perdeu a consciência, ou ela teve convulsão, isso a gente deve evitar ao máximo. Porque uma hipoglicemia grave também gera inflamação, gera aumento da coagulação ali para entupir um vaso sanguíneo, ela prejudica a capacidade do vaso sanguíneo se dilatar. E o excesso também de hipoglicemia, não só uma hipoglicemia grave, mas também o excesso. Tem pessoas que têm hipoglicemia todos os dias, até duas hipoglicemias. E toda hora, para o organismo, isso é extremamente danoso. Não é normal ter hipoglicemia todos os dias. Tem que identificar a causa disso e eliminar esse excesso de insulina. Sem dúvida, Fred. Sem dúvida. Porque ter hipoglicemia todo dia, o que o seu corpo vai passar a achar? Vai achar que isso é normal. E vai se ajustar a isso. E vai passar a não te avisar mais. Que é a hipoglicemia sintomática, né? Exato. Uma hipoglicemia aperceptiva ou assintomática. Que aumenta em quatro vezes o risco de acontecer essa tal de hipoglicemia grave. Que eu acabei de falar. E grave, como eu falei, depende da ajuda de terceiros. Independente do número. Mas se a pessoa não consegue sair sozinha da hipoglicemia, está acontecendo tudo isso. Então a gente precisa repensar o tratamento. Sempre que acontece isso. Em geral, é excesso de insulina. Realmente. Que a gente precisa ajustar, né? Mas então. Então a hemoglobina glicada abaixo de sete. Sim, esse é um fator para a maior parte das pessoas. Mas, por exemplo, se isso for porque a pessoa tem muita hipoglicemia, a média fica mais baixa. E isso não é saudável. Então por isso é que começou-se a falar também desse tempo no alvo. Entre setenta e cento e oitenta miligramas por decilitro de açúcar no sangue. Que é uma métrica que vem ali com o uso do sensor de glicose. Então ficar a maior parte do tempo nesse alvo. E evitar hipoglicemias abaixo de setenta e principalmente abaixo de cinquenta e quatro. Isso não deve acontecer. Ou muito pouco. O ideal é o menos possível. Então se a pessoa e o médico, enfim, tem a dificuldade ali de chegar a um valor seguro, manter abaixo de sete por cento sem um risco aumentado de hipoglicemia, talvez a meta para essa pessoa seja sete e meio por cento. Ou até oito por cento, se for muito complicado. Então a gente deve individualizar. A mesma coisa a gente deve fazer para a pressão arterial. Então a pressão arterial, na média, a recomendação é ficar abaixo de treze por oito. Mas vão existir também as exceções. Para um idoso a gente pode, eventualmente, se a gente baixa para treze, doze por oito, ele sente tontura. Precisa talvez ficar ali no quatorze por nove. Mas a gente tem que buscar abaixo de treze por oito. O colesterol. Falando em colesterol, a métrica mais importante aí é a métrica do colesterol ruim, que é o que a gente chama de LDL. Então a pessoa que tem diabetes tem que lembrar que essa partícula de LDL, ela é pequena e densa. Então ela entope mais facilmente o vaso sanguíneo comparado a quem não tem diabetes. Portanto, aqueles valores de referência que aparecem lá nos exames do laboratório, eles devem ser individualizados. Aquilo lá é para a população geral. Então quem tem diabetes precisa conversar com o seu médico, não apenas olhar aquele valor de referência. porque vai estar lá que LDL abaixo de 100 é ótimo, abaixo de 130 é desejável. Desejável é para quem? Então às vezes a gente deixa abaixo de 70 o LDL, principalmente quando a pessoa tem diabetes e alguma outra complicação, comorbidade, que a gente chama de hipertensão, triglicérides alto ou alguma outra comorbidade associada. Ou tem muitos anos de duração de diabetes ou fuma. E eventualmente esse LDL pode ser até abaixo de 50, se a pessoa já teve uma doença cardiovascular, um infarto, um derrame. Então para a gente, como a pessoa que já teve um evento tem muito mais risco de ter o segundo, a gente acaba atuando de maneira mais intensiva. Então voltando lá à prevenção. Se for um primeiro, prevenção de um primeiro, tanto para primeiro quanto para segundo episódio de infarto ou derrame, cabe fazer tudo aquilo que a gente falou. Cuidado, peso, mudança de estilo de vida. Então hábito saudável e sempre exercício físico. Vale a pena sempre frisar a importância da alimentação. Eu já vi um amigo meu, doutor Fernando, eu lembrei aqui agora, com menos de 30 anos de idade ele infartou. Então, independente da sua idade, se você não tem hábitos saudáveis, e aí a gente fala muito em atividade física, parar de fumar, beber, ingerir bebida alcoólica de uma forma moderada, comer de uma forma mais saudável, dormir de uma forma bacana também, para que você possa ter mais até saúde mental também. E a gente hoje vive numa sociedade super estressada, excesso de notícias, ainda mais com essa pandemia que está acontecendo, a gente acaba ficando mais ainda desorganizado mentalmente. Isso tudo contribui, são sementes ruins para tudo isso que a gente está conversando, para todas essas complicações em relação ao diabetes. Então, estilo de vida é algo que todo mundo deve buscar, um estilo de vida de hábitos muito mais saudáveis, e para nós que temos diabetes, é obrigação, são pilares super importantes. É isso, Fred, você falou tudo. Inclusive, você incluiu aí o sono, e a questão psicológica super importante. Eu tenho estudos mostrando aí, não só o tempo de sono, mas a qualidade do sono. Isso aumenta o risco cardiovascular. Se for... Se a pessoa não dorme, ou então ela tem um sono de má qualidade, ou ela tem o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Em geral, tem um pescoço um pouco mais gordinho, e aí pode, quando dorme, pode dificultar a passagem do ar. E por isso faz um barulho, faz ronco. Isso pode ser um problema, um risco, para a doença cardiovascular. Mas é tudo isso que você falou, que é um estilo de vida que eu não vou repetir. E mais algumas coisas, que é controlar essas comorbidades, diabetes, pressão, colesterol, o peso, tendo ou não tido um infarto. Isso é importante. Agora, se a pessoa teve um infarto, o risco dela ter um segundo é muito maior. Então, aí, se for um infarto ou um derrame do tipo isquêmico, que é por falta de oxigenação para o cérebro, a gente tem que dar aspirina infantil. Ou se a pessoa tem alguma contraindicação, alergia, tem que usar alguma coisa que substitua. Porque a aspirina infantil, a S infantil, ele tem uma ação aí que diminui o risco de formar esse coágulo e entupia o vaso sanguíneo. Então, isso é importante. E também, eu acho que cabe a gente falar aqui que tratar o diabetes, a pressão é importante, mas também a gente tem aprendido que não é só tratar, é com o quê. Então, tem alguns medicamentos para diabetes tipo 2, que tem uma ação protetora para o coração e para o rim, independente da glicada. Quer dizer, controlar a glicada é bom, mas os inibidores de SGLT2 e agonistas do GLP1, veja, para tratar diabetes tipo 2, eles têm ação, nessas pessoas que já tiveram um infarto, elas, independentemente da glicada, quer dizer, duas pessoas com a mesma glicada, mas uma delas usa esses medicamentos, e essa pessoa vai estar mais protegida para não ter um segundo infarto do coração. E também os remédios para pressão. A gente usa muito inibidor de ECA ou bloqueadores do receptor da angiotensina, que eu não vou ficar falando o nome do remédio aqui, mas são medicamentos que são mais utilizados para ter essa proteção renal e também cardiovascular. Beleza, Fred? Maravilha! Que aula! Obrigado mais uma vez por disponibilizar aí o seu conhecimento para ajudar a gente. Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente tenha aprendido, se conectado, entendido mais uma vez a importância de ter um estilo de vida bacana, de cuidar bem, não só do seu diabetes, mas de si, né? Afinal de contas, o diabetes está dentro, não está fora. Então, cuidar do diabetes é, acima de tudo, cuidar de si, né? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e cuidar da sua glicemia também. Beleza? Manda para todo mundo aí para que mais pessoas possam ouvir esse nosso papo tão importante. E, enfim, obrigado mais uma vez, doutor Fernando. É isso, Fred. Maravilha! Vamos falando e, ó, lembrando, né? Vacinar contra a gripe previne também doença cardiovascular. Então, cabe reforçar aqui a importância dessa conduta, além de usar aí esses medicamentos para controlar a glicose, pressão e o colesterol, que eu não falei, mas é a estatina, né? Além do AS quando a pessoa já teve um evento, tá? É raro a gente ter que aprofundar e fazer um exame de cintilografia, tomografia do coração e tal para aquela pessoa sem evento cardiovascular, mas para que já teve ou tenha alto risco, realmente tem que fazer, tá? O mais importante para essas pessoas que não tiveram é reforçar a necessidade de atuar preventivamente cuidando desses fatores de risco. Grande abraço, Fred! Valeu! Tchau, tchau, doutor Fernando! Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!